Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Player Nerd. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês a primeiríssima análise, entre muitas aspas, porque já teve análise aqui no canal, de conta. E teremos o nosso querido mod da Live Ranger. Ele que tem uma conta bem criminosa mesmo, que poderia ser melhorada. Mas fazer o que? A gente tá aqui pra ajudar. Se você quiser ter sua conta analisada, eu recomendo muito você entrar aí no Discord, que vai estar aí na descrição. Vamos ter uma sala pra análise de conta de maneira geral, que a gente vai revezando e escolhendo as pessoas pra ir analisando as contas. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Temos aqui a conta do Ranger. Ele quer muito, muito pegar a Yai Miku, mas quando ele observou um pouco sobre as informações que tiveram da Yai Miku, ele deu uma certa desistida sobre ela. Mas vamos analisar se essa conta é boa pra Yai Miku ou não. Se a Yai Miku vai ficar boa pra essa conta, ou se ele realmente tem que deixar a Yai Miku de lado e focar nos personagens certos. Basicamente, eu já dei uma análise inicial pra não ficar perdendo muito tempo de vocês. Então, a gente já tem dois times formados pra passar esse abismo. Um deles seria a da própria Raiden Shogun, que seria o Raiden, Sucrose, Shangling e Benete. E a outra seria do nosso querido Hutao, que ele, infelizmente, não tem nenhum personagem do elemento gel bom. Ele não tem nem Zhongli, nem Albedo, nem Gorou. Sim, meus amigos, tá bem triste mesmo a situação. Se ele, pelo menos, tivesse o Gorou, dava pra tirar a Beidou, colocar uma Noelle no lugar da Diona. Aí ele fechava uma ressonância de gel, que a ressonância de gel, como a gente bem sabe, é muito, muito apelona. A gente teve que colocar a Diona na equipe dele, porque eu percebi que a Rutal, ela não tava conseguindo manter a vida. Principalmente no abismo na sala 12, ela não tava conseguindo. Então, a Diona foi muito necessária pra colocar no time dele, pra ter um healer. E a Beidou, ela é boa porque você faz as três reações ao mesmo tempo, né? Eletricamente carregado, sobrecarga e vaporizar. Que é muito bom mesmo. Então, vamos dar uma olhada em cada um desses personagens. A primeira personagem que a gente vai dar uma olhada é a nossa querida Raiden Shogun. Ela que tá level 90, tá com uns 2300 de ataque, tá com 50% de taxa, 150 de dano, tá muito bom mesmo. A arma dela tá usando luz cortadora de grama, que é a arma feita pra Raiden Shogun. Ela tanto te dá recarga de energia, como também aumenta o seu ataque. Em 15 de artefatos, ele tá usando o selo da insulação. A gente já deu uma olhada que esses artefatos estão muito bons mesmo. Eles estão com substatos excelentes. Ele tá com cálice de electro, que tá muito bom. Tá dando 20% de ataque, tá perfeito. Ele tem constelação 2 dela. A gente sabe muito bem como a C2 da Raiden Shogun é muito poderosa, porque tira 60% da defesa dos oponentes enquanto ela estiver ultada. Os talentos estão 10x10, estão perfeitos. Vamos começar os crimes. O primeiro crime que a gente tem aqui é a Sucrose. A Sucrose tá level 70 e ele não tem nenhum outro personagem de anemo. Então seria muito bom ele upar essa Sucrose. A Sucrose, ela utilizou a T3, né, que te dá um aumento de ataque. Ele tem Sinfonia 5, mas ele decidiu não upar. Sim, isso é um tremendo de um crime. Ele deveria ser preso. E 15 de artefatos também tá o crime. Ele não tem artefatos, tá tudo 0x0. Constelação, ele tem C5 da própria Sucrose e talentos 4x4, que deveria upar, né, pelo amor de Deus. A gente tem a Shangling, level 80 também, devia estar 90. Ela tá com a fisgada... Não, ele tem tempo pra pescar, mas não tem tempo pra melhorar os personagens. Eu acho isso incrível, né. Os artefatos, eu usei um selo da instalação muito quebrado. Ele tem constelação 3, talentos tá 8x11, tá que bom. Temos aqui o Benete, que tá 80x90, ele devia upar o Benete, né. A arma tá usando o brilho do Beco, né, que é uma arma que tem um ataque básico muito alto. Eu acho que seria melhor ele utilizar uma arma, tipo um sacrifício aqui, que ele... O artefato está com o antigo ritual, mas o capacete, ele não tem bando de cura. A gente tá usando vida aqui. Ele tem constelação C4 do Benete, a C5 é muito perfeita, eu recomendo muito ir atrás dela, porque aumenta o nível da ultimate. E os talentos, talentos... tá, viagem no 10 aí, ó. Pelo menos ele colocou a viagem fantástica, a ultimate dele no 10. Temos aqui a Rutal. Rutal tá com 1.200 de ataque, 30.000 de vida. A única coisa que precisa melhorar aqui é sua taxa crítica. A lança dela tá usando a bácula de Roma, que é a arma dela, muito boa mesmo. Os artefatos tá usando Reminiscência Nostálgica, que é um ótimo set pra própria Rutal, se você não quiser farmar o bruxa. Todos eles estão muito bons, muito bons, estão muito fortes. Tirando um pouco o cálice, mas o resto tá bem poderoso mesmo. Então ele não tem nenhuma constelação, é claro que a constelação 1 da Rutal é perfeita, é maravilhosa. E a inquisito de talentos, 9-9, merecia duas coroas aqui na Rutal. Merecia duas coroas, ele tem sete coroas, ele tem coroa pra colocar, então... Rutal 10-10 e também melhorar um pouco a Ultimate pra causar mais dano. O suporte da Rutal, que seria o Xingqiu, né? Xingqiu tá level 80, o prapo 90, né? Pra ele causar mais dano. A arma dessa também upar as armas, né? Eu não dei uma olhadinha melhor, mas deixar as armas 90 pra causar mais dano, né? Sete artefatos, ele tá utilizando o selo, né? Que é um bom set pra ele. Tasha, Hydro, isso aqui é de ataque. Eu recomendo muito que seja de recarga, porque eu usei o Xingqiu e eu percebi que em alguns momentos eu não tinha Ultimate com ele. Então recarga seria muito melhor do que ataque, então buscar um reloginho de recarga. Constelação item C2, que é muito bom porque tira resistência Hydro dos seus inimigos. Talentos 8x8, eu recomendo colocar 9x9 pro Xingqiu causar muito dano, porque o Xingqiu é uma personagem muito incrível mesmo. A Beidou, Beidou, ela tá level 80. A arma dela, ela tá usando Peixão. Peixão combina muito bem, porque aumenta o dano do Supremo. Muito bom mesmo. Artefatos, tá usando o selo da insulação. Eu recomendaria também, já que ela tá usando uma arma de ataque por cento, trocar isso aqui pra recarga. Pra que a própria Beidou, ela tenha Ultimate a todo momento pra causar mais dano. E a Constelação dela C2, a C2 é muito bom mesmo. Pode rebater em dois alvos, Talentos 8x1. Eu recomendaria upar a habilidade elemental dela. E por último a gente tem a Diona, que foi o nosso quebra galho pra passar o abismo. A Diona tá com o arco dela certinho. Antigo Ritual, Constelação 2, Talentos 8x6. Muito bom, muito bom. Então, depois de toda essa explicação, depois de tudo isso, vamos ver como que se saiu essa conta no abismo, se eu consegui fechar ele 9 estrelas ou não. Então, vou fazer aqui a Sala 12. Vai ser uma coisa bem complicada mesmo, porque a conta não tá completa. Vou pegar aqui o buff de taxa crítica e dano crítico. E eu espero que minha Rhaiden Shogun, quer dizer, que a Rhaiden Shogun do Ranger C2 carregue isso. Não, 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 não. Vamos lá, aqui. E... 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 E aí E aí E aí Conseguimos a sala, a câmera 1, quer dizer, conseguimos, 3 estrelas, felizmente. Então vamos aqui para a salinha 12, vou pegar esse dano de habilidade, vamos começar essa câmera 2. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E vamos finalmente Para a câmera 3 Será que a gente consegue fechar O abismo 9 estrelas? Pegar esse buff que está ajudando Taxa crítica E vamos lá Caraca, seu Benete tá com muita pouca vida. Agora que eu percebi isso. Peraí, Arthur. Te agradeço. Peraí, Arthur. Peraí, Arthur. Peraí, Arthur. Tchau, tchau, tchau. . . . E aí Tchau! Infelizmente, não tem como passar 9 estrelas. Porque, como eu disse anteriormente, precisa dar uma upada em alguns personagens. Precisa melhorar o Benete. Precisa melhorar o Shingekyu. Precisa melhorar a Beidou. Precisa melhorar um pouco a Diona. A Diona até que tá boa. A Rutawa tá muito perfeita. Vocês viram que ela causou muito dano. Mas pode ficar um pouquinho melhor. Só falta os suportes melhorarem um pouco. Oparam um pouco. E com certeza passa essa sala 9 estrelas. Mas é isso, mano. Foi até que bom, mano. Consegui basicamente 8 estrelas. O que vocês acharam da análise de conta? Gostaram? Não gostaram? Me diga aí nos comentários. Se você quiser a sua conta analisada, eu recomendo muito você entrar no Discord. Que vai estar aí na descrição. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal. E também, de ativar o sininho. Então, galera. Até o próximo vídeo. Fui! E aí